O que será que vem na caixa do Redmi Note 12? É isso que a gente vai descobrir agora, então deixa eu abrir ela aqui. Lembrando que esse Redmi Note 12, pessoal, ele vem com 5G, já a tecnologia 5G presente. E também eu estou com a versão chinesa, mas comprei com a ROM global, é isso aí. É possível você comprar a versão chinesa com a ROM global e com isso você vai ter tudo em português. Então aqui nós teremos provavelmente um manual de instruções, então vamos abrir o pininho para abrir os chips de operadora. Deixa eu retirar ele aqui, olha só a pecinha, deixa eu abrir aqui para ver o que a gente mais tem dentro. Vamos ter aqui uma parte informativa, descrevendo como é cada área do celular, mas já já eu mostro isso para você. Vamos ter aqui também já uma capinha para você utilizar um aparelho, você não vai precisar comprar uma, pelo menos não inicialmente. E temos aqui realmente o celular, o Redmi Note 12, que já já eu abro ele para a gente ver o que tem dentro. E aqui só uma parte de proteção que eu já vou retirar. Temos então aqui o seu adaptador de carregamento. Então olha só, ele vem nesse formato chinês, mas não tem problema, porque é possível a gente comprar o adaptadorzinho, o plugin, né? Então você vai, coloca esse plugin aqui e olha só, ele fica já no formato que nós temos das nossas tomadas aqui no Brasil. É só conectar na tomada que vai dar tudo certo. Então caso você queira também adquirir o seu, da versão chinesa, que no momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não temos a versão global presente, mas quer aproveitar para adquirir o Redmi Note 12 e o precinho que ele está agora no momento, só você dá uma olhadinha nos links na descrição. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E o que mais nós temos aqui? Vou até colocar ele aqui no lado, o carregador junto com o seu plugin. E o que mais nós temos aqui? Nós temos o seu cabo também de carregamento. E esse cabo aqui de recarregamento é na porta do tipo C. É um cabo de um tamanho normal, deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Um tamanho já padrão que nós temos nos celulares aí da Xiaomi. E eu vou colocar ele aqui no lado também, para a gente assim conseguir ver o aparelho. Eu vou fechar aqui a caixa. Muito bem, vamos agora que realmente vê o celular em si. O que será? Como é que ele é? Dá para ver um pouco já, né? Mas deixa eu realmente abrir ele aqui, deixa eu tirar tudo. E olha só, esse daqui é o Redmi Note 12. Olha como é que é o design dele a traseira, ó. Parece um pouco até os celulares da Realme, né? Esse design aqui está lembrando bem. Essa é a parte da frente. Olha só, estou até aqui já na tela inicial dele, ainda não fiz as configurações. Foi até bacana para eu mostrar isso aqui para você, ó. Escolha a sua língua. Então eu tenho a possibilidade aqui de colocar o Português Brasil, porque essa versão que eu comprei já vem com a ROM Global, embora esse modelo não seja o Global. Deixa eu tirar já essa fitinha daqui. Pronto, fitinha retirada. Agora dá para ver a traseira até melhor, né? Tem que passar depois um paninho para ficar 100%, até que já ficou muito bem. Quase não ficou com nenhuma marca, olha só que maravilha. E é legal esse degradê também que nós temos nele, ó. Olha como a gente passa, como é que fica essa luz que acaba aparecendo. Então é isso que nós temos aqui dentro da caixa do Redmi Note 12. Se você quiser saber como utilizar ele, dicas, truques, funções, vou mostrar tudo aqui no canal como você vai conseguir utilizar essas câmeras, tá bem? Porque são duas câmeras e você precisa saber como é que faz para utilizar as duas. Eu vou mostrar tudo isso daqui para você, então eu te aguardo no próximo vídeo.